Vai, tá filmando Ô meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo, gente A gente tá perdido Eu tô a 120 quilômetros de São Paulo Boituva, onde é isso? Boituva, meu Deus É uma estrada de chão Eu vou ficar em silêncio 3 segundos pra você ouvir O que eu estou ouvindo Grilos Só grilo, pra tudo quanto é lado Agora eu tô com uma pessoa que É uma cega no volante Uma pessoa que não sabe o que tá fazendo Com o meu celular filmando E a tchaca perdida no meio do horizonte Eu tenho que chegar a mais ou menos Uns 15 quilômetros daqui, como é que eu vou? A pé Eu vou a pé Eu vou a pé nessa porra Liga, Carlos